Deus, ingrata. Eu fiz isso com eles, não me acorda. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje eu tô é com calor. Professora, qual é a página? Meu amor, você não lembra a página, minha linda. Bom dia, professora. Bom dia. Ontem eu fiz a parte. Boa aula, Francisca. 11h05, 11h10, a gente termina, viu? Beleza. Tchau. Oi. É, 203? 203, muito bem. Ela adivinhou, viu? Bom dia, profe. Hoje é 26 ou 27? Hoje é 27, né? 26. 26, né? Ah, sim. Professora, tá me ouvindo? Eu botei aqui, olha. Dia 27. Dia 203. Tô me ouvindo alto e claro. Essa parte de pontuação a gente fez já. Tô aqui na 202. Professora? Oi, amor. Tá me ouvindo? Alto e claro. Professora, qual é a parte da senhora? Você tá me ouvindo, não, é? Não, eu... 203. 203. 203. Eu achava que a senhora não tava me ouvindo. Eu tô. Ouvindo todos vocês, alto e claro. Certo? 203, né? 203, né, professora? Tem o que é 203? Um texto, né? Leia uma notícia sobre o escritor português. Viário inédito de Saramargo e... É encontrado em seu computador. Professor? Oi! Eu posso ler esse texto quando a senhora terminar aí? Pode, meu amor. A gente tem o viário inédito de Saramargo. É encontrado em seu computador. Oba! Foi escrita em 1998, quando o escritor... Eu já era professora, em 98. Quando o escritor ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Comece agora, minha amada. Certo. Oito anos após sua morte, um diário... Não, vou começar no livro. Oba! O Diário Inédito de Saramargo que é encontrado em seu computador. A obra foi escrita em 1998, quando o escritor ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Oito anos após sua morte, um diário até então desconhecido do autor português, José Saramargo, foi encontrado em seu computador. Uma edição será publicada em outubro em Portugal. E na Espanha. Anunciou nesta terça-feira sua viúva, Pilar Del Vila. A obra é escrita em 1998, quando o escritor ganhou o prêmio Nobel de Literatura. É o sexto e último volume de Cadernos de Lanzarote. O nome da série é uma referência à Ilha Lanzarote, do arquipélago das Canárias, onde Saramargo morou até sua morte em 2010. Aos 87 anos, o volume foi encontrado escondido em uma pasta dentro do computador do romance, do romancista. Revelou o Darlene, que chefia a fundação José Saramago em Lisboa. Eu pensava que tudo já tinha sido publicado. Fiquei perplexa quando me dei conta de que ninguém sabia da existência desse livro. Contou também a escritora e tradutora. Raim de Vida Saramago fez referência uma vez a esse diário, em 2001. Eu não gostaria que, justamente no ano em que algo de notável me aconteceu, seu prêmio Nobel. Alguém venha me dizer que eu não fiz. Brincou o autor em alusão a uma sequência da série durante uma apresentação do quinto volume de Caderno de Lazarote. A publicação dessa obra inédita marca-se os 20 anos da premiação com o Nobel de Literatura de Saramago, o autor de O Evangelho Segundo Jesus Cristo e de ensaio sobre a cegueira. Sobre a cegueira. Já, meu amor. Outro. João. Sim, senhora. Sim, senhora. Eu acho lindo quando eu dei. Sim, senhora. Sim, senhora. Acho lindo. Vai. Diário inédito de Saramago é encontrado em seu computador. A obra foi escrita em 1998, quando o escritor ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Oito anos após a sua morte, um diário até então desconhecido do autor português José Saramago foi encontrado em seu computador. Uma edição será publicada em outubro em Portugal e na Espanha. Anunciou nesta terça-feira sua viúva, Pilar del Rio. A obra é escrita em 1998, quando ganhou o prêmio Nobel da Literatura e o sexto e último volume de Cadernos de Lazzarotti. O nome da série é uma referência à Ilha Lazzarotti, do arquipélago das Canárias, onde Saramago morou até sua morte em 2010, aos 87 anos. O volume foi encontrado escondido em uma pasta dentro do computador do romancista, revelou Del Rio, que chefia a fundação José Saramago em Lisboa. Eu pensava que tudo já tinha sido publicado. Fiquei perplexa quando me dei conta que ninguém sabia da existência desse livro, contou a também escritora e tradutora. Ainda em vida, Saramago fez referência uma vez a esse diário, em 2001. Eu não gostaria que justamente no ano em que algo notável me aconteceu, seu prêmio Nobel, alguém venha me dizer que eu não o fiz, brincou o autor em alusão a uma sequência da série durante uma apresentação do quinto volume de Cadernos de Lazzarotti. A publicação dessa obra inédita marca assim os 20 anos na premiação com o Nobel da Literatura, de Saramago, autor de O Evangelho segundo Jesus Cristo e de ensaio sobre a cegueira. Outro. Igre. Bora lá, Igre. Oi, professora. É pra me ler bem? Ai, sabe. Foi tu que leu agora, foi? Foi. Eu leio depois de João, antes de João, na verdade. Débora ou Sara? Vai, Sara. Certo. Vai, Sara. Oito anos após sua morte Sim. Eu começo por aqui, eu começo por aqui. Pode começar aí mesmo, pode começar aí mesmo. Oito anos após sua morte, um diário até então desconhecido do autor português José Saramago foi encontrado em seu computador. Uma edição será publicada em outubro em Portugal e na Espanha. Anunciou esta terça-feira sua viúva Pilar do lado é o rio a obra escrita em 1998 quando ganhou o prêmio Nobel de Literatura. É o sexto e último volume de Cadernos de Lanzarote. O nome da série é uma referência à Ilha Lanzarote do arquipélago da escala Canárias onde Demos não, calma aí. Onde Saramago Saramago morou até sua morte em 2010 aos 87 anos. O volume foi encontrado escondido em uma pasta dentro do computador do romacista revelou Del Rio que chefia que chefia a função a fundação de José Saramago em Lisboa. Eu pensava que tudo já tinha sido publicado. Fiquei perplexa quando me dei conta de que ninguém sabia da existência desse livro. Contou também a escritora e tradutora. Ainda em vida Saramago fez referência uma vez a esse diário em 2001. Eu não gostaria de que justamente no ano em que algo do notável me aconteceu seu prêmio Nobel alguém venha me dizer que eu não fiz brincou o autor em alução a uma sequência da série durante uma apresentação do quinto volume de Cadernos de Lanzarote. A publicação dessa obra inédita marca sim os 20 anos da premiação com o Nobel de Literatura de Saramago. O autor de O Evangelho Segundo Jesus Cristo e de Ensaio sobre a Cegueira. Então, tem outro para ler? Posso ler? Pode, amor. Tá. Só um minuto. Peraí. Desculpa, voltei. Obra foi escrita em 1998 quando o escritor ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Oito anos após sua morte, um diário até então desconhecido do autor português José Saramago foi encontrado em seu computador. Uma edição será publicada em outubro em Portugal e na Espanha. Anunciou nesta terça-feira sua viúva Pilar del Rio. A obra escrita em 1998 ganhou o prêmio Nobel de Literatura. É o sexto e último volume de Cadernos de Lanzarote. O nome da série é uma referência à ilha Lanzarote do arquipélago das Canárias onde Saramago morou até sua morte em 2010 aos 87 anos. O volume foi encontrado escondido em uma pasta dentro do computador de Romancista revelou Del Rio que chefia a Fundação José Saramago em Lisboa. Eu pensava que tudo já tinha sido explicado e fiquei perplexa quando me dei conta de que ninguém sabia da existência desse livro. Contou também escritor e tradutor. Ainda em vida Saramago fez referência uma vez a esse diário em 2001. Eu não gostaria que justamente no ano em que algo de notável me aconteceu seu prêmio Nobel alguém venha me dizer que eu não fiz. Brincou o autor em alusão a uma sequência de série durante uma apresentação do quinto volume de Cadernos de Lanzarote. A publicação dessa obra inédita marca assim os 20 anos de premiação com o Nobel de Literatura de Saramago. O autor de O Evangelho Segundo Jesus Cristo e de Ensaio Sobre a Seguia. Muito bem. Presta atenção aí. Identifique nessa notícia as principais informações sobre o fato o que quando onde quem põe. o que? O que? O que? O que? A morte dele ou o livro encontrado? O livro encontrado, né? O livro encontrado, o livro encontrado, quer dizer, o diário, né? Do escritor. Foi o livro encontrado, o diário dele, foi? É pra botar o que? Não tá perguntando o que? O que foi? O livro encontrado, aí você vai botar, o diário encontrado, do escritor, certo? Aí ele perguntou quando? Aí você vai botar, oito anos após sua morte. Professor, a gente não já fez esse? Fizeram ontem, foi? Ah, porque eu fiquei lendo ele, não foi? Já fizeram todinho. Pronto. Então, passando. Falta só a última. A última, então vamos fazer logo. Vocês vão acompanhando aí, corrigindo, e a gente continua, tá certo? Pronto, eu perguntei aonde eu olho. Quando? Aí oito anos após sua morte. Fizeram? Sim. Sim. Quando, né? Onde? Em 6 de julho de 2018. Não foi? Onde? Em Lisboa, né? Foi. Quem encontrou? Ah. Pilar. Pilar a viúva, né? Foi. Foi Pilar a viúva que encontrou? Quem faz essa pergunta aqui? Quem? O professor, nem fala. Era a mulher dele ou era só uma mulher? Era a mulher dele. A viúva dele era a casa dele, né? A viúva dele. Entendeu? Aí diz assim, como? Como foi que ela encontrou? Peraí, calma. Foi no computador. Encontrou no seu computador. Escondido. Escondido. Estava escondido. Pronto. Escondido. Escondido é uma parte do computador. Então, faz o computador também. É uma parte. Como escondido, o que faz? Por quê? No final, pergunta. Por quê? Acho que... Foi uma surpresa para ela, né? Porque foi uma surpresa. Pois ninguém sabia da existência do livro. Então, eu entendo. Por quê? Porque foi uma surpresa. Ninguém sabia da existência do livro. Certo? Por dois. Há citações e depoimentos da notícia. Sim. Sim. De quem são? Por que eles são importantes? Por que eles são importantes? Aí você vai dizer. Sim ou não? Porque eles são importantes. Sim ou não? Sim. Sim. Há depoimento... Há depoimento da viúva no escritor, né? Há depoimento dela. Então, quer dizer que não só ela era mulher dele, mas também era... Ai, caramba. Era escritora, né? Ela também. Sim. Há depoimento da viúva, do escritor. filar, del rio. É importante porque ela viveu o fato. Ela viveu aquele fato, aquele acontecimento todo e morreu. Ela viveu o fato. Encontrou o volume e vai publicá-lo. Ela encontrou o livro dele, uma pasta, e vai publicá-lo. Quer dizer, ele nunca vai ser esquecido, né? Porque ele morreu, mas ela ficou para publicar as coisas que ele deixou escondido nessa pasta. Entendeu? Terceira. Em sua opinião, que leitores se interessam por essa notícia? As pessoas conhecem a obra. As pessoas reconhecem a obra, né? Um dos mais famosos escritores portugueses. Ele é um dos mais famosos. Aí tem aí, na página 204. Notícia. Produção de texto. Nessa notícia você leu... Nessa unidade você leu notícias e viu que... Elas apresentam relatos. Quem lê isso aí para mim? Posso ler? Pode. Nessa unidade você leu notícias e viu que elas apresentam relatos de fatos reais e que podem ser veiculadas em jornais e revistas impressos. Na televisão, no rádio e na internet. Agora, você e seus colegas produziram notícias que serão reunidas em um jornal impresso para ser apresentado para outras turmas ou publicados no site da escola. Tragam alguns jornais para a sala e observem que elas são organizadas em sessões ou em cadernos de acordo com o tema das notícias. Por exemplo, cotidiano. Fatos locais da região onde o jornal é publicado. Política, cultura, acontecimentos internacionais, ciências, etc. Vocês deverão se dividir em grupos. Cada grupo se encarregará da produção de uma notícia. Antes de escrever a notícia no caderno, faça um ensaio para relembrar as partes que compõem a notícia. Ensaio para a produção. Linha fina. Leia o título e o trecho de uma notícia e escreva uma linha fina para ela. O asteroide solitário que ajuda a contar a história do sistema solar. Tem pesquisadores que identificaram um objeto espacial inédito. Um asteroide rico em carbono no cinturão. de Kuiper. Vocês estão observando aí, né? Os pesquisadores identificaram um objeto espacial. Vamos ver quem lê isso aí. Eu leio, professora. Vá, meu amor. Pesquisadores identificaram um objeto espacial inédito. Um asteroide rico em carbono no cinturão de Kuiper. Orbitado em um conjunto de objetos congelados, localizados além de Netuno, a composição do asteroide indica que ele não se originou ali. Em vez disso, o objeto com 300 quilômetros de largura pode ter sido agitado em uma órbita junto dos planetas gigantes durante o turbulento início do sistema solar. O objeto fica tão distante da Terra que os cientistas levaram vários anos para analisá-lo. A gente está vendo aí o quê, né? Essa figura aí. Aí o três. O dois. Título. Crie um título para o trecho da notícia a seguir. Você pode criar um título aí. Leia essa notícia. Dois séculos depois da chegada de ratos em navios da Geórgia do Sul, no Atlântico Sul, os roedores foram completamente exterminados, devolvendo a tranquilidade às aves raras próprias da ilha britânica. Uma equipe de cientistas britânicos e americanos trabalhou no extermínio dos ratos no maior programa do tipo até a data, em que custou 10 milhões de libras, 14 milhões de dólares. Durou 10 anos e cobriu mais de 1 milhão de quilômetros, né? Os roedores e invasores foram erradicados com o sucesso da ilha, indicou Michael Hanschanson, diretor do projeto de um comunicado, em um comunicado. Os ratos chegaram junto com os seres humanos no século... 18, e tiveram um efeito devastador sobre a população local das aves. Os roedores ameaçavam particularmente duas espécies que são encontradas apenas na ilha. a cachila, cachilas, cachila, cachila da Groenlândia do Sul, atos antárticos, antárticos, e o pato Pique Dourado, da Geórgia do Sul. Anas Geórgica, que acabaram confinadas aos poucos cantos da ilha Livres dos Ratos. Legível de foto. A seguir há uma foto referente à notícia para a qual vocês criaram um título. Escrevam uma legenda para elas. Aí tem a surda aí para vocês escreverem. Líder, releia o trecho da notícia da atividade 2 e escreva um líder para ela. Considerem os elementos importantes. O que aconteceu, quando, onde. Quem participou do acontecimento, não se esqueça de que o líder é um parágrafo curto e os elementos que o compõem devem aparecer de maneira objetiva e resumida. Quando você resuma bem a história. Agora vocês escreverão uma notícia que vão propor o jornal produzido pela turma. Segundo a sala de aula. O que é que todo mundo está fazendo, né? Prepara. Preparação. Converse entre si e com o professor e defina ao público a quem será destinado. O jornal produzido pela turma. Crianças e jovens, pessoas em geral, alunos, professores, funcionários da escola de saúde. Isso determinará a linguagem a ser empregada na notícia e a escolha do fato a ser noticiado. Dois, definam também o meio em que será publicada a notícia, jornal, impresso ou digital. Assim, vocês poderão ter orientações sobre o tamanho do texto, a linguagem e os recursos que podem ser utilizados. Dois, aí lá, boflada, faz. Três. Aí, lê aí o três, seleção. Posso ler, professora? Pode. Calma aí, rapidinho, tá? Seleção do fato. Certo. Seleção do fato. Para ser publicado, lembre-se de que o fato tem que ser relevante, isto é, significado para os leitores. O fato pode ser algo que aconteceu na comunidade da escola, na cidade onde moram. Peraí, professora, rapidinho. Ai. Algo que aconteceu na comunidade da escola, na cidade onde moram, um fato importante que está sendo noticiado pela imprensa, telejornal, rádio ou internet. Então, pode ser o quê? Anotem as citais informações da notícia que respondem aos itens do esquema a seguir. E aí tem o quê, quer dizer, o quê, você vai contar o quê, né? O fato que aconteceu. Aí o fato ou o assunto, daquilo que você está falando. Os heróis. Quem? Quem participa do fato? Quem participou? Foi você ou foi outra pessoa? É como você vai estrear um texto, né? Quando? Quando foi feito esse texto? Quando o fato ocorreu? Semana passada, mês passada, ano passado, aí você pergunta. Entendeu a história? Onde? Onde foi o que aconteceu? Na praça, na rua, em casa? O lugar em que o fato ocorreu. E por quê? O motivo ou explicações sobre o ocorrido. Isso aí chama-se produção de texto, quando a gente vai fazer um texto. O motivo é uma redação, né? Você vai fazer, relatar um acontecimento. Entendeu? Entendeu? Será bom? Isso é lá de aula, tá? A gente ficava observando, depois a gente ia ler. Cada um ia ler o seu, né? Mas a gente está aqui, minha aula vai fazer o filme. Sei que passa a semana que mais se esquece, né? É, mês e depois, né? Decidam-se haverá fotos para ilustrar a notícia. Pode ser tiradas por vocês ou reproduzidas em um veículo de comunicação. Aí vem o rascunho. Primeiro, geralmente, quando a gente escreve uma redação, a gente faz um rascunho, né? Aí depois vai passar limpo o rascunho, todo mundo. Com os dados anotados, elabore um rascunho da notícia com as partes que vocês estudaram. O título, linha fina do subtítulo, o líder, quer dizer, que participou, o corpo no texto, com o detalhadamento de informações sobre o fato e o encerramento do texto, como ele termina. Observe também os seguintes aspectos. Como a sequência do fato será apresentada. Aí a linguagem deve ser objetiva, mais formal no corpo do texto. Evitem frases muito longas. Se houver depoimentos, a linguagem pode ser a transcrição do que a pessoa falou, da forma como ele falou. Inclusive, empregando linguagem formal. O título é a linha fina. Deve atrair o interesse do leitor, sem ser sensacionalista. No título, os verbos podem estar no presente, mesmo que o fato já tenha acontecido. Isto aproxima do momento em que o leitor lerá a notícia. Se colocarmos fotos, devem ser escritas com agenda, breve com informações. Revisão e versão final. Com o rascunho pronto. Releia a notícia e verifique-se. Contém todas as partes, notícia, linha fina, lida, tudo. Você vai conferir no seu texto. Certo? Entenderam o que é de texto? Foi, meu. A senhora podia, né? Pedir pra gente fazer. Aí, tipo, pronto. Hoje é que dia? Hoje é... Hoje é feita. Pronto. A senhora podia... Pra semana a gente tá aí, porque vocês vão se dar pra pôr o teste, viu? É. Não adianta passar atividade se vocês vão ter o que fazer. Vocês vão ter as propas. Então, é melhor que eu vou passar aqui. Mas, então, de noite... Hoje é de noite, eu coloco o assunto da prova aí pra vocês, certo? Mas, quando eu coloco o assunto da prova, que a gente estudou... O que é, amor? O professor não acabou ainda, não, né? A aula, o plano não entende. Acabou nada. A minha falta 15... 15... Mais 5. 20 minutos ainda. Ah, tá. Eu tô pensada, professora. Que eu tô querendo acabar. Tá começando a aula acertada, hein? Vai se acabar, não, viu? É só não, professor. É. Pois é. A gente trabalhou... Nós trabalhamos, olha, no teste de vocês... Eu vou botar as fases. Do capítulo 5 e o capítulo 6. A parte gramática, viu? Entendeu? A gente trabalhou... Nós trabalhamos verbo, não foi isso? Eu vou dizer bem direitinho, eu vou botar bem direitinho lá, pra poder passar pra vocês. E trabalhamos adverbio também. Sim, sim. Vou... Estão lembrados que é adverbio? Estou. Não, não é menos. Mais ou menos. Quando eu botar as páginas do livro, você vai abrir o livro, vai ler e vai entender. Certo? Professor, é. É muito fácil. Oi? Adverbio é muito fácil. É fácil. É bem pronto. Pois eu vou botar. Acho que eu vou botar duas questões de adverbio. E verbo. O professor, como é que é? A senhora faz escrita, aí manda pro professor Marconildo. Eu envio pra ele. Aí ele coloca aí pra vocês. Entendeu? Eu preparo aqui e envio pra ele. Aí vai ser o que? Né, professora? O quê? Ah, tá, né? Vai. Ele vai dizer o dia. Hoje, lembra, eu tô enviando pra ele tudo. O assunto da prova. Sabe quantos dias a gente vai ter pra fazer prova? Segunda, terça e quarta, somente. Três? São duas provas por dia, meu amor. É. Pronto. Então, nós vamos fazer o quê? O seguinte. De verbo, que eu vou botar pra vocês. Acho que vocês ainda lembram o que é verbo. Já vem essa semana. Né? As pessoas do verbo. Quem são as pessoas do verbo? Eu vou só revisar um pouquinho agora. Certo? Quem são as pessoas do verbo? Quem lembra? Eu, tu, ele, nós, voz, ele. Pronto. Eu, tu, ele, nós, voz, ele. Só que nós temos eu, tu, ele no singular e nós, voz, ele no plural. É isso? O plural. Muito bem. Quem lembra ainda quem são os modos? Ou quais são os modos do verbo? Sub, sei lá. Não sei. Não é subir alguma coisa, né, professora? Os modos é indicativo, subjuntivo, imperativo. Subjuntivo, não. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Deixa a nota aqui, professora. Vai falar de novo. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Vai chamar de modo verbal, modo do verbo. Subjuntivo. Subjuntivo. Imperativo. Tá certo. Quero ver o que eu esqueci agora. Quero ver o que eu esqueci agora. E os tempos? Presente, passado e futuro. Muito bem. Presente, passado e futuro. Né, João? Vai tirar 10, né, João? É, vai tirar 10. Presta atenção. E quanto a conjugação do verbo? Nós temos quantas conjugações? Três. Três. Isso aí eu lembro. Três. A primeira conjugação termina em AR. AR, a segunda é R, a terceira é R. E a terceira é R. Então, isso aí são chamados de verbos, é lá na página 151. Os verbos no infinitivo, né? Pra gente estar com o verbo no infinitivo. Infinitivo que é infinitivo. A parte de cada verbo no infinitivo. Pronto. Aí que estão no infinitivo, termina em AR. Você não vai botar isso também? O quê? Botar isso também no teste? Vou botar a questão, porque eu dou para a questão, né? Tá bom. Pra vocês estudarem. Entendeu? Na página 191, esse assunto tá aqui na página 191. Entendeu? Aham. Entendeu. Quanto é o número? O verbo pode ser o T? Quanto é o número? Número? Sim. Ah, meu Deus. Singular e plural. Singular e plural. Ah, de número. Eu vi se ela fala o número. Eu vi se ela fala o número. É o número. Quanto é o número, singular e plural. Quanto é o número. Né? Tá, tá bom, tá bom. Quanto é o número, singular e plural, quando? A pessoa do verbo, né? Eu digo, eu... Ele colocou. Ele colocou. Ele. Terceira pessoa do singular. Simular. Ele colocou. Mas se eu digo, eles colocaram. É terceira pessoa do... Plural. Eles colocaram, tá vendo? Como já fala, entendeu? Mas se eu digo... É... Eles divulgaram. Segundo? Terceira pessoa do plural. Muito bem. Terceira pessoa do plural. Eles divulgaram. Eles divulgaram. Atraiu. Ele atraiu. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Eu participei da festa. Primeira pessoa do singular. Eu participei. Muito bem. Muito bem. Tu queres sair de sala? Segunda pessoa do singular. Muito bem. Menina, joia fogo. Isso em verbo. É bom todo esse menino. É... Muito bem. Gosto de ver assim. É... Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu ver outra aqui. Outro bem massa. Vou explicar vocês. Levei o livro ao professor. Quem é a pessoa desse verbo? Levei. Primeira pessoa do singular. Eu levei. Eu levei. João não vai ter dúvida não. Em relação a isso. Viu? Se eu botar na prova assim. Quanto ao número? Quanto ao número? Os verbos podem ser. Aí você vai dizer. Quanto ao número? Aí você vai dizer. Singular e plural. Professora. Hein? Eu não entendi essa parte de número. E não. E não. 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 O número é porque singular é plural. Na frase vai ter assim, né? Eu. Quando eu preparar a prova hoje. Amanhã eu dou mais uma explicação para vocês. Certo? É. Mas se eu digo. Colocaram o livro na mesa. Então, quem colocou o livro na mesa? Terceira pessoa do plural. Eles colocaram. Eles colocaram o livro na mesa. Então, eles é o quê? Colocar tanto o verta no plural, tanto o verta no plural, como a pessoa também. Mas eu digo. Ele colocou. Aí já vai ser o quê? Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Entendeu? É muito fácil você investigar. É porque eu confundo o professor na mesa. Aí eu penso a primeira pessoa. Eu fiz o que não. Você sabe que no plural acrescenta um S. Tanto no verbo, como no... Pronto. Se eu digo. Colocaram. Colocaram o verbo. Tá, eles. Onde é que fica? Eu não sei. Eu esqueci. Eu não sei. Eu primeiro sei que você... Eles. Você vai encontrar na pessoa. Você vai encontrar que ele está no plural na pessoa. Eles. Você não vai dizer. Eles colocou. Vai? Eles colocou? Não. Onde é que colocaram? Ô, professora. Professora. Oi, pode perguntar. Tem uma página só explicando isso? Sim, aqui na página. 190. Vou dizer isso. Começa a dar 189. Então, eu levo um. Aí, 190. 191. É tudo. É. É tudo. Pronto. Só essas páginas de verbo do livro de vocês. Você vai ler em casa. Que a gente fez ontem e respondeu tudo já, viu? É. Eu sei. Sabe, né? Pronto. Vocês já estão por dentro da história. Vamos ver a história do outro. Sim. E na parte de pronome também. Tem que ver o nome disso. Vai. Foi a primeira parte lá do capítulo 5. Você vê? Eu vou lá agora, viu? Isso aí é do capítulo 6. No capítulo 5. Eu vou lá agora no livro. Vou mostrar a vocês o que a gente fez. Os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Quem me diz? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Pronto. Esses são os pronomes pessoais que foram estudados aqui na primeira parte. Na 155. Que a gente trabalhou quando começamos a, agora, no terceiro bimestre. Certo? Certo. Então, vou botar tudo aqui os assuntos que vocês vão estudar. E o texto é por minha conta. Lembre-se disso. Ok. O texto é por minha conta. Estou preparada para textos grandes. Estou muito preparada. Estou preparada para textos grandes. Estou preparada para a paz. O professor, eu acho que vocês escolheram o tamanho do mundo. Teve um texto que eu demorou um século para terminar. Você ainda lembra de algum texto, meu? Eu acho que foi na prova anterior. Professora, tinha um texto, tinha um texto mais, do tamanho do mundo, que a gente, eu passei. Meu, foi? Sim. Não, 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 eu acho que foi de redação. Eu acho que foi de redação, é. Foi de redação. Eu não queria dizer de redação para vocês. Quem dá redação é Marco Nildo. É, eu sei disso. Então, os pronomes pessoais, todo mundo não tem dúvida. Eu vou dizer, digamos assim, eu digo assim, marque a alternativa em criar um pronome de tratamento. Aí você vai marcar lá. Né? Entenderam, não foi? Sim, entendi. Não vou entender. Vocês não lembram de nenhum texto que eu coloquei para vocês? É porque há muita coisa que eu coloquei para vocês. O primeiro de mês? Não, senhora, professor. Eu não sei, não. Tenho certeza. Eu pensei que já faz tempo que a gente fez um teste aí, a gente esquece. É muita informação da nossa cabeça. Né, professora? É, muita informação. Vocês são muito intelectuais. Vocês têm cabeça para isso. É, vocês têm cabeça para isso. Não tem nada, não. É tanta coisa que a nossa cabeça chega a ficar pesada de tanto saber. Pois é, quando eu colocar aqui, né, os pronomes, eu vou botar os pronomes pessoais. Vocês não sabem o que é. Os pronomes de tratamento. Quais os pronomes de tratamento? Você, senhor, senhora. Você, senhor, senhora, senhorita, madame. Pois é, senhor, senhor, senhorita. Só sim, senhor. Os pronomes possessivos. Quais são os pronomes possessivos? Meu, meu, minha, meu, meus, meu, 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 seu, sua, nosso, vosso. Os pronomes que indicam posse, que me dão posse. É meu, pronta, mas ninguém. Os pronomes demonstrativos. Aquilo, aquele, aquela, isto, isso, entendeu? Então, eu vou botar as páginas do livro e vocês vão estudar esses pronomes. Ah, é o professor. Aí, os pronomes indefinidos, indefinidos. Indefinido não é para não. Indefinido e é, não lembro nenhum, tenho certeza. Definido não, definido não é para não. Nenhum, todos, algum, alguma, entendeu? E aí, sucessivamente, eu vou botar as páginas, vocês vão estudar por essas páginas. Vai botar aqui, eu vou botar o oblíquo também. Opa! O quê? Vai botar o oblíquo também? Falamos o oblíquo? Acho que não. Ela só vai botar as páginas e o que é para estudar. Exatamente, só isso. E está bom demais. Eu também não sei. Amanhã eu digo se eu vou ter acentuação gráfica. Eu vou ter acentuação gráfica que é na pára 166. Entendeu? Que é na passiva tonta, passiva forte. Se eu disser assim, marque a alternativa em criar uma palavra oxítona, aí vocês vão marcar. Que são palavras oxítonas? Que tem que ser patônica na última... Muito bem, na última síntese. Muito bem, na última síntese. Eu acho que eu vou colocar isso também. É, por favor. Eu vou colocar isso também. São cinco questões, seis questões, sei lá. Dez, professora. A última tinha dez, se eu não me engano. Não, são dez, mas não tem cinco. Do texto? Ah, é verdade. É, entendeu? Aham. Isso eu vou colocar bem direitinho, as senhoras, para vocês saberem fazer. Já pensou se tivesse mais que dez, tipo quinze? Não, não tem graça não, quinze não. A gente está fazendo nem dez, mas a gente não tem. Eu vou fazer de vocês, que vocês não têm dúvida quanto há um verbo. No verbo é a própria coisa. É só duas, 189, 190 e 191, só. Ô, professora, o que é graça de botar quinze questões? É pouquinho, né? É pouquinho. Ah, mas tem mais como a senhora colocar mais coisas de alguns conteúdos. Tem, mas é porque fica muito grande. Acho que tem essa prova, fica grande. E o tempo é pouco para fazer. Entendeu? a gente quando faz em sala de aula faz em sala de aula o aluno passa meia hora pensando pra responder uma questão mas deve ter do aluno, né? é, deve ter tem uns que fazem rápido mas tem outros tipo eu essa prova bem feita é bem boa pra vocês porque eu só quero começar agora quando for assunto do terceiro trimestre que é no capítulo 7 no terceiro não no quarto trimestre no terceiro trimestre é o capítulo 5 e o capítulo 6 entendeu? professora, a gente tem que estar no segundo o que? a gente está no terceiro trimestre está no terceiro então nós estamos no terceiro fazendo o que? o capítulo 5 e o capítulo 6 quando for no quarto trimestre é o capítulo 8 ou o capítulo 7 e o capítulo 8 professora, que mês é o último trimestre, hein? pelo amor de Deus a gente já está fazendo e termina o trimestre em dezembro a gente já quer se livrar eu ia perguntar isso também professora, quando é que vai ser o trimestre? a professora é o trimestre de dezembro é o trimestre de dezembro meu Deus e o 22 de dezembro vixi professora se não ficar é a operação, né? você não fala isso não, professora não vamos ficar a operação todo mundo vai passar pronto e quando é que e quando é que é as férias de novembro? não tem ano? novembro não já está me perguntando de férias as férias é em dezembro, menina e nem no final que começa no final de novembro? novembro mesmo, não em dezembro ainda está fazendo prova em dezembro ainda está fazendo prova vixi pois procura estudar bem rápido, viu? eu não vou poder fazer prova em dezembro não porque eu não vou estar com o celular não aí o viagem é? é talvez você não precise nem fazer prova final, né, meu filho? eu espero eu espero eu não vou passar pronto eu vi o futuro então eu não posso ô professora, qual é a média de vocês? como é? qual é a média de vocês? a média de vocês? não, a média de vocês não é sete? não é sete, né? sete para baixo, né? para cima não, sete para baixo não é sete para cima a média para não ficar para a prova final é sete é um confuso que bom é sete se você tem média sete nos quatro bimédios você passa por média não, agora é disso que eu não tenho porque olha não tem sete não, professora sete mas se você tem média sete no primeiro sete no segundo vocês sabem da média de vocês no primeiro e segundo bimestre? não eu sei ainda não, senhora a mãe de vocês já sabe deve ter de assinar o molequinho lá, não? meu pai foi quem foi sabe quem passa o meu boletim se você tem sete no primeiro bimestre sete no segundo bimestre sete no terceiro bimestre e sete no quarto bimestre então sete, quatorze quatorze, quatorze quatorze, quatorze quatorze, quatorze quatorze, quatorze quatorze, quatorze o vinte e oito ponto passa por média pronto, só vou te baixo dizer isso não sei o perreio, procuro tirar nota boa não vou superar não eu sei que o João vai tirar vai passar por média também é, João é é porque ele responde tudo João ah, professora é, chega aí só três, né? é, é outro é verdade é, responde Ingrid também obrigada, professora Sara vocês, vocês acham que o sexto ano acho que não fica não a não ser que falte alguma prova por favor, não falte esse teste é porque é? porque, olha, tem o teste a nota do teste tem a nota da prova que ainda vai vir a prova do remexe, né? e tem a nota qualitativa a nota qualitativa é o quê? é a participação de vocês é tudo que vocês fazem em sala de aula é vocês fazem, vocês respondem entendeu? então isso aí é chamada nota qualitativa ô professora, você já deve algum zero já deve o quê? algum zero eu nunca dei zero em um não o aluno que tira zero comigo ele não tira zero ele tira um é aquele que não faz é aquele que não faz nada é, porque acho que não existe que sinta zero em um eu nunca dei zero aluno durante durante 28 anos que eu tenho sala de aula a senhora que você está com 40 anos fazendo sendo professora eu pronto, a entrevista eu comecei a ser professora sabe em que ano? em Rio no ano que eu terminei meu curso em 86 80 mil foi em 80 eu terminei meu curso em junho de 86 86 87 foi 86 no mesmo ano eu comecei a trabalhar que legal terminei em junho em julho eu já comecei a trabalhar até hoje de 98 a senhora já era professora né? já já 98 98 já fazia oito anos que eu estava em sala de aula em 98 professora desde o ano que a senhora está em aula é? eu comecei em 88 foi o que? desde 2018 que a senhora é professora é? 2018 1988 88 88 eu escutei se eu tenho 28 anos de sala de aula então não é 2018 não é 2018 não é eu não sei mas porque eu tinha só ouvido e falar 2018 sem querer entendeu? vocês não sonhavam nem em nascer quando eu fui de ser professora é eu não nem nascer eu acho que a minha mãe não era nem casada ainda eu não era nem casada ainda em 99 eu não pensava eu nasci em 2001 nasceu em 2001 foi? não em 2010 professora eu nasci em 2010 2010 foi? não 2013 2013 2013 mulher tá doida? pronto vou preparar essa prova hoje a critério professora é difícil vai vai ser muito fácil minha prova eu posso botar duas questões eu posso botar duas questões com adverbio duas questões com adverbio que é muita coisa é tem que contar duas três questões é verdade o texto, né? pois a conversa tá boa mas já é 11h13 tô com vontade de dormir já 11h15 termina a aula 16h então vamos aguardar vamos aguardar o que? tem que tomar coisa e a gente sai o que? professora o que é que o professor manda a gente sair? o que? o professor manda a gente sair vamos esperar ele, né? ele vai pra outra turma lá e vocês já tem aula? acho que não, né? acho que não não, não não, senhora vão embora eu acho que o tempo dessa aula, né? é agora Deus dormir, dormir os assuntos de vocês tá bom demais tá ótimo tá a prova também eu vou mandar pra ele os assuntos eu vou mandar pra vocês tá certo? eu queria que hoje já fosse sexta sexta e era mulher não faz gestão que o mês já vai acabar e falar nisso é muito bom porque o ano já vai acabar então melhor ainda a diferença tá chegando ó glória eu tô eu tô muito eu tô muito que chega o final do ano Francisca já terminasse já pronto então sexto ano espera aí espera aí espera aí ninguém sai menino quando a gente a gente fala assim o povo sai logo nem espera a gente dar o recado nem nada o povo apressado não é? pessoal olha vocês então vão estar fazendo as atividades certo? vocês vão estar fazendo as atividades e vão fazendo lá e amanhã a gente continua com as aulas tá certo? agora vocês podem sair que terminou a aula tchau 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 Tchau.